Música 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 Jamais! Música Música Dança bem, você está certo Música 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 Segura essa granada Música O que é isso? E se você tá usando um sistema operacional 32-bit do Windows, não vai funcionar nunca teu jogo. Esse pô mudou mesmo, 32-bit, agora 64, confere. Cara, sistemas operacionais de Windows 32-bit não funciona mais um crosshair, apenas isso. Cara, vocês tem que entender que 64-bit não tem nada a ver com 16-bit e 32-bit de dentro do jogo, cara. É sistema operacional do Windows, cara. Sistema operacional do Windows, velho. Meio sincero não. Fez. Porque a Twitch até em 720p é três vezes melhor que o YouTube, cara, em qualidade. Mas só pra você que tá ruim, então recomendo não assistir a live, chefe. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. E aí, pessoal. Corre todo mundo pro ar. Corre todo mundo pro ar. O mapa. O mapa deles. Segura a arma. Eu escolhi. Olha a bomba. Fire no hall. Esse doente tá ali ainda não é a bremeira, cara. Meu Deus do céu, velho. Perdeu o hall ainda. Vou pegar o seu quadro explodiu. Que porra foi essa, velho? Cara, o cara não abre, mano. Olha que doente, cara. Tá telando essa porra, é? Pô, não é esse cara, xará. Começar com o delay de 20 segundos nessa porra, cara. Vai começar, nerdice. Eu jogo off-live e os caras não jogam desse jeito aqui, cara. É incrível. No caso, cara, você tá olhando o quê, velho? O cara tá vendo que eu tô olhando frente, cara. Por que que eu não olho as costas, mano? Eu tô indo... me dei saco muito saco tá vendo que eu tô lá você vai fazer o que aqui cara meu deus fica então vai ché fica então fica aí e os caras não escreve tchau espera não escreve nem fudendo velho pressionante e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, ah, ah. se você está dizendo e para mim mas ele não fala que está com a c4 se imbecil a essência zero mano cara tá dois para nove cara tá dois para nove filhos de c.. do caralho e o tio Tado já mano essa porra cair contra ele vai matar 80 boneco tio é isso que eu fico puto mano os cara morre não escreve não fala o que que faz uns faz tirou HP ou não não inferno cara tô Tudado por causa disso cara fazer esses caras jogando só velho E aí 74 cara meado teu cu filho da puta porra caralho porque que nego por olho porque que nego mente cara porque que nego mente cara sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o boost FPS onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom isso vem pisando isso isso bonitão isso afunda de novo eu tá tá onda de novo é isso aí bonitão Parabéns E aí 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 mano o cara tá meio não me ajuda tio o cara também não me ajuda tio a porra C4 meu queridão C4 meus queridão Ainda bem que você não com ninguém em caos joga entendi os caras adivinha que é B agora os caras nem marca no Beto tava e agora sabe o que é bem impressionante mesmo e ele não tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí e E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu tava já da minha irmã esses pateta tão passeio um para cinco os mesmo cara que caiu na passada os cara não mata nunca cara é isso eu não só fazer que ele é banho e meio filho E aí E aí E aí E aí E aí a beleza chefe beleza e nem isso aqui é mano o meu time tá bom mesmo meu time tá excepcional cara por favor velho vocês não tem mira cara marca essa merda caralho porra toda hora tu tá um pra 9 cara tá que pariu mano olha esses caras xará os cara não tem mira tá aí no meio tá aí no meio puta que pariu 2 para 8 1 para 8 2 para 6 caralho os cara não entende os cara não tem mira para e meio porra 9 round seguido e no meio cara tava morrendo os 9 não entendo os menores tá tentando é danimar é danimar é e os outros tios tá de mole filho aí acontece essas merda aqui contigo é e agora filho vai rindo agora aí e agora da desgraça ali tomara que esses cara aqui caiu com você sempre filho sempre mas tu só tá matando 10 eu mato 20 ganha só mata cara mata e eu quero ver o dono deles cara eu quero ver o dano deles 300 e 300 de dano é a dupla é a dupla e aí e aí e aí e aí e aí com a